Uma, lava outra, lava uma, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, mão, lava outra, lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, mão, lava outra, lava uma, lava outra, mão, lava uma, a doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria, mano, embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma.